Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Chile Um guia de viagem bem completo pra você que tá viajando pro Chile pela primeira vez Ou segunda ou terceira De repente eu vou falar coisas aqui que você já viajou várias vezes e nem sabia Então presta atenção e vamos lá Eu visitei o Chile em novembro desse ano Mas também visitei em 2016, no mês de setembro Então a gente já começa aí falando sobre a melhor época do ano pra visitar Eu lembro que quando eu fui em setembro, era começo de setembro E ainda tinha neve, por exemplo, no Vale Nevado Eu sei que meses de julho, agosto São os melhores meses pra esquiar, pra quem quer esquiar Então se você quer ir pro Chile pra esquiar Vai nessa época do ano Mas eu descobri um novo Chile indo agora em novembro Dizem que em dezembro e janeiro é bem mais calor Então se você quer pegar o verãozinho do Chile Vai em novembro assim como eu fiz Porque foi muito, muito, muito gostoso Eu conheci outra parte do Chile Então assim, depende do que você quiser fazer lá Esses dois meses são muito legais Setembro foi bom, tava friozinho em Santiago Mas nevou lá em cima, em Vale Nevado Acho que meses como julho e agosto neva mais É um pouco mais frio Então fica aí, né Depende do que você quer pra sua viagem Voos Como funcionam os voos? Eu peguei um voo de São Paulo, Guarulhos Diretamente para Santiago Então eu tive que sair da minha cidade Navegantes, né Saí de Bumenau, fui até Navegantes Navegantes, peguei um voo de 40 minutos até Guarulhos Guarulhos eu peguei um voo de 3 horas e meia até Santiago Ele vai direto E é super rapidinho Eles servem uma refeição no voo Que na ida eu peguei o café da manhã Na volta eu peguei um almocinho Então é tranquilinho Passa super rápido Tem alguns aviões, dependendo da companhia aérea Que nem tem a telinha de filmes Então eu indico você Ou levar um livro ou baixar coisas no Netflix Porque às vezes eles usam aqueles próprios aviões menores mesmo De viagens nacionais, sabe Viagens mais curtas Para essa viagem para, por exemplo, Buenos Aires Santiago e países e cidades capitais próximas aqui do Brasil O valor da passagem de ida e volta É uma média ali de 800, 900 reais Mas dá para pegar em tipo Black Friday Ou promoções Ou dependendo da época que você for para o Chile Dá para pegar a promoção de 600 reais Assim como você vai encontrar também passagens de 1.500 reais 2.000 reais, depende, sabe? Mas a média é 800, 900, sim Precisa de visto? Precisa de passaporte? Não! Esse é mais um dos países que eu já falei num vídeo aqui Que não precisa de passaporte para entrar Nem de visto A maioria dos países aqui da América do Sul Não exige passaporte Tão pouco visto para você entrar Mas tem um lance Se a sua identidade for mais antiga do que 10 anos Desde o ano atual Tipo assim, 2018 Ela tem que ter sido feita em pelo menos 2008 Para valer Se ela for emitida antes disso Ela já não vale mais como um documento de foto atualizado Então tem que ficar ligado nisso Às vezes é mais fácil, sei lá Fazer um passaporte que você vai usar em outras viagens Do que ter que ir lá fazer a identidade de novo só por causa disso Aeroporto, né Eu fui sair de Guarulhos Fui direto para Santiago Que é um aeroporto bacana Ele é até bem grande Assim, tem a parte dos voos internacionais Do voos nacionais É super bem sinalizado E tem lojas Tem restaurantes bons Tem lojinha de supenir É um ambiente tranquilo Foi tranquilo me achar por lá também E show de bola A moeda e o câmbio, né Então No Chile é o peso chileno Que é um pouco mais valorizado Do que, por exemplo O peso argentino O real Tava tipo assim Um real era 190 pesos chilenos Na época que eu fui O que deixa a viagem um pouco mais cara Do que, por exemplo, ir para a Argentina Eu achei o Chile um pouco mais caro Do que a Argentina Confesso Porque a nossa moeda Não é tão valorizada Como estava sendo agora Nessa época do ano Na Argentina Não sei a época que você vai viajar Mas na época que eu estou falando E gravando esse vídeo Está um pouco caro O dólar, por exemplo Um dólar já dá 680 pesos Chilenos Ou seja Seis vezes a mais Do que o real Então, né Enfim Depende da moeda ali Que você for trocar Mas é isso aí O idioma É o espanhol Assim como a Argentina E tantos outros países Da nossa América do Sul E eu vou te falar que Em Santiago é tranquilo Tipo, saber um portunhol Porque eles já estão acostumados Com turista Enfim Às vezes eu perguntava Fala inglês Alguns falavam que sim Alguns não Alguns eu perguntava Tá, se não falo inglês Posso lançar um portunhol aqui? Posso falar português devagar e tal? Sim E a gente acabava se entendendo Mas depois eu vou falar pra vocês Sobre lugares como Vale da Welk E outros lugares menores Que eu visitei Tipo, de Bares em cidades Assim, tipo Na beira da estrada Ou em cidades pequenas Enfim Já é um pouco mais complicado Porque a galera Não faz questão nenhuma De saber De ter que saber O português ou o inglês Então é mais É um pouco mais complicado Mas ainda assim Você se vira Aponta no cardápio Faz mímica Dá um jeito Mas eu acho que Pra uma próxima viagem Principalmente se eu quiser Explorar mais Esses lados Mais distantes Menores Calmos Do Chile Eu vou aprender Um pouquinho de espanhol Sim Internet Eu usei um chip De novo Da Easy Sim4U Que é um chip Que eu venho usando Várias, várias, várias Viagens da minha vida Fui pro Canadá com ele Pros Estados Unidos Fui pro Pra Buenos Aires Também É um chip Que funciona super bem Tinha algumas Alguns lugares Do Chile Lá no Vale da Welk E tal Que perdia sinal Mas eu acho que Qualquer coisa Perderia sinal Naqueles lugares E aí Eu usava muito Wi-Fi De hotel O que me salvou Bastante Tipo pra subir Stories E tal No final do dia No começo do dia Foi os Wi-Fis De hotel Em Santiago Tem muito Starbucks Então você consegue O Wi-Fi Nesses lugares Nas cafeterias Mas não tem tipo Um Wi-Fi disponível Assim na rua Sabe Pela prefeitura Pelo menos Nos lugares que eu fui Eu não vi nenhum Wi-Fi disponível Hospedagem em Santiago Em si Tem os hostels Tem o hotel Tem o Airbnb Que muita gente fala Que é muito legal E o preço é bacana Mas eu indico Bairros como O centro de Santiago E Providência Pra você Ficar hospedado Outro bairro Muito legal também É o de Bela Vista Que é mais bucólico Mais boêmio Vários barzinhos Restaurantes Mas é muito Artístico E eu acho que É um bairro bacana também Providência também É um bairro mais Classe média alta E com isso É um pouco mais seguro Também tem várias lojas Por perto Restaurantes legais Indico você ficar Nesses dois bairros Quando for pra Santiago Agora dependendo Claro Se for pro Vale Nervado Se for pro Vale The Welk Aí tem várias Outras opções No Vale The Welk Tem muito camping Então se você for Por exemplo Fazer uma road trip Pelo Chile O que eu quero muito fazer Ainda um dia na minha vida Tem muito camping Você leva sua barraca Fica lá Tem muito hostel pequeno Enfim É uma parte mais humilde Mais roots Assim se eu posso dizer Mas Parece tudo muito aconchegante E acho que vale a pena Transporte em Santiago No Chile Funciona muito bem Metrô e ônibus Tranquilamente Também funciona o Uber Diferente da Argentina Por exemplo Onde o Uber ainda é legal No Chile É tranquilo pegar um Uber O táxi no Chile Todo mundo fala Que é um pouco caro Então vai de Uber Mas sim Tem um metrô Que é tranquilo também Já usei metrô Em 2016 Quando eu fui É sossegado O preço também é bacana E se você quer Tipo por exemplo Sei lá Ir pra outros lugares Vale Nevado Vale The Well Sair de Santiago Pra fazer outras coisas Vai ter lugar Que você vai ter que ir De avião E depois alugar um carro Vai ter lugar Que você vai ter que Contratar um tour Um guia turístico Pra te levar de van Num grupo Num ônibus Porque as coisas Realmente do Chile Né Santiago e tal Você até consegue fazer Meio que andando Pegando um Uber Uma vez ou outra Ou o metrô Uma vez ou outra No dia Mas a maioria das coisas ali Quando você chega No centro Elas são próximas Só que se você Quer ver neve Se você quer ver Outras coisas Quer ir pra vinícola Quer ir pra fábrica De não sei o que São tudo coisas Mais distantes da cidade E aí você vai ter que Contratar com certeza Um guia turístico Ou então alugar um carro Pra fazer isso Comida típica Tem muito ceviche Tem muito peixe Em todo lugar Tem muita carne Eu sou vegana Não sei se você sabe Se você caiu de paraquedas Nesse canal Seja muito bem-vindo Deixa o seu like Se inscreva Pra voltar mais vezes Que eu vou adorar Sua visita Mas então Acaba que eu não Experimentei nada Da comida típica Enfim Mas algo que eu experimentei Muito foi pisco Foi vinho Foi cerveja Coisas que eu adorei Experimentar Até visitei uma fábrica De pisco lá Descobri um pouco Sobre fabricação Desse lance Que muitos falam Que é peruano Outros falam Que é chileno E eu não sei nada Eu não tenho opinião nenhuma Eu só bebo mesmo Que tá show Muito vinho gostoso também Cara, chile Sério Pelo amor de Deus Tem algo que o chile Sabe fazer bem Esse algo é vinho Bebi cerveja gostosa também No chile E comi empanada vegana Empanada é como se fosse Um pastel assado deles Que também é super gostoso Tem o pastel de choco Que também é super tradicional lá Tem várias coisinhas gostosas Acho que dá pra experimentar Bastante coisa diferente No chile sim Só que a comida lá É um pouco mais cara Do que por exemplo Comer em outros lugares Um prato Tipo uma salada simples Era 5 mil pesos Que agora tava dando 35 reais Às vezes eu só queria comer Qualquer coisinha E qualquer coisinha Dava 35 reais O que eu acho um pouco caro Mas assim Ah, um jantar Pra duas pessoas Fácil, fácil 150, 170 reais Que se a gente for pensar É um valor ok Só que tem lugares Que são mais baratos Então assim Eu achei um pouco caro Essa parte de comida No chile Principalmente porque Às vezes os pratos principais Ah, isso 150 reais Sem comer carne Porque às vezes Os pratos principais Que levavam carne Que levam carne Eram bem mais caros Tipo o dobro De um preço De um prato vegetariano Sem carne Sem proteína animal Então Achei um pouco caro Sim essa parte de comida lá Compras Chile também é muito conhecido Por roupas Artesanato E as pedras minerais Os minerais Que eles têm Eles são muito ricos Em minerais Em pedras Preciosas Enfim Então tem muita coisa bonita Principalmente Feita por artesãos Tem aquela Azule Lá Aperilis Azule Ai meu Deus Esqueci o nome da pedra Mas é uma pedra Um mineral muito bonito Que muita gente usa em joias Faz joias Faz coisas Então Tem umas coisas legais Para comprar no Chile Mas eu acho Que é mais assim Tipo regional Sabe Coisas que você compra Do Chile Da galera Que está local lá Não adianta comprar eletrônico Não adianta comprar Muitas outras coisas Assim Porque não vale tão a pena Tem é claro O Constaneira Mall Que é tipo um shopping grande Com várias lojas Tem Forever 21 Tem H&M Às vezes né Tipo Se você mora num lugar No Brasil Que não tem essas lojas É bacana você dar uma olhada Além do que o preço Das roupas Era bem parecido Com o do Brasil Então às vezes Você pode encontrar Algo sim Muito legal Falando sobre Constaneira Center Que é aquele shopping Que eu estava comentando No Constaneira Center Tem o Sky Constaneira Que é um dos maiores Observatórios Da América Latina Tipo É um negócio gigante Um prédio gigante Onde você vai até o último andar E observa Santiago 360 graus Só que Santiago Para ser uma cidade Tão grande Tão populosa Ela tem aquela faixa De fumaça Assim como São Paulo Sabe Tipo Em dias nublados mesmo Você não vê nem a cor do sol Nenhum raiozinho Agora Em dias mais ensolarados Você vê o céu Mas você vê que tipo O degradê do azul Passa ali E tem um cinza no meio Então É porque tem muita fumaça Passa mesmo E aí eu indico você Ir no Sky Constaneira Por exemplo Num dia bem aberto Bem ensolarado Que aí você vai conseguir Ver as cordilheiras Dos Andes De Santiago Acho que uma das coisas Que eu mais gosto De visitar Santiago É tipo assim Estar andando na rua Olha para o outro lado Tem a cordilheira Sabe Claro Bem distante Mas você consegue ter A visão da cordilheira Quando ela está com o pico nevado É muito bonito Então Sky Constaneira É algo que você tem que adicionar No seu roteiro Também tem o vale nevado Se você quer esquiar Tem as vinícolas Que é muito legal Pelo menos ir numa vinícola Ver a fabricação O processo de fabricação E também A parte mais legal Que é degustar Levar um lindo Um vinho para casa Os city tours Também são bem legais Conhecer um pouco Da Praça das Armas O Palácio de la Moneda E várias coisinhas Igrejas E a Rua das Bandeiras E Paris Londres E a Rua Nova York É porque assim O Chile Quando ele foi colonizado Eles tentavam Trazer um pouco De cada lugar Naquele país Então assim Tem a Rua Nova York E os prédios Lembram muito Uma Nova York Dos anos 10 e 20 Sabe assim Aí tem a Rua Um bairro Paris Londres Que tem esse chão De paralelopípedo Postes sem fios Enfim Então assim Chile é muito interessante Porque você vai se sentindo Em vários lugares Ao mesmo tempo Dependendo de onde você está Tem muitos cerros Cerros são os morros E aí eles tem O Cerro Santa Lúcia O Cerro São Cristóvão Que são lugares Onde você sobe Até o topo Pode andar de bondinho Ou não Pode ir E ver Tipo A mata A vegetação Daquele lugar Que cerca Os cerros Tem uma vista legal Da cidade lá de cima É um lugar legal Para fazer um piquenique Com a família Acaba que A maioria das vezes Os cerros são abertos Ao público Não precisa pagar nada A menos que você queira Subir o bondinho Senão você pode subir Andando Muita gente faz Ando de bicicleta Nesses lugares Ou também tem parques Tem muitos parques A gente visitou O bicentenário Onde você vê flamingos Você pode dar comidinha Para os animais E estão todos lá Por uma proteção No Chile Que protege Aqueles animais Sabe Tipo Cuida Animais que estavam Em situação Tristes De calamidade E eles levam Para esse lugar Uma reserva Até que eles Fiquem bem de novo Enfim Tem várias coisas Bacanas Interessantes Para fazer no Chile Assim como o Vale del Welk Que é um grupo De cordineiras De montanhas Assim como os Andes E com várias cidades Lá dentro Onde Vicunha Por exemplo É a cidade Que mais estuda Astrologia Astronomia Do mundo Uma das cidades Que mais estuda Astronomia do mundo 60% das pesquisas Astronômicas Do mundo São ali no Chile Ali em Vicunha Nos observatórios Eu visitei O observatório Mamaiuca Por exemplo Vi um céu estrelado Que eu nunca vi Na minha vida Então assim Tem muita coisa Para fazer no Chile Eu posso Deixar todos os links Dos vlogs Aqui na descrição Para vocês darem Uma olhada Porque Cara Eu poderia ficar Falando aqui Por horas Sobre coisas Para fazer no Chile E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Quem me mandou Agora para o Chile Em novembro Para eu fazer essa trip Conheceu o Vale del Welk E muitos outros lugares Os observatórios E tudo mais Foi o Chile Travel Foi o país do Chile Então eu indico vocês Darem uma olhada No Instagram deles Que é Arroba Chile Travel Onde vocês conseguem ver Paisagens Informações sobre os lugares E também o site Que tem a versão em português E tem muita informação legal É bacana Para você Criar o seu roteiro Em cima dele Eu vou deixar o link Na descrição Eu gostei muito Se você está pensando Em ir para o Chile Visita esse site Que eu acho Que é um dos mais complexos Que eu já vi Sobre o país Tá bom? Não esquece de deixar O seu like Comentar aqui embaixo Se inscrever no canal Se você ainda não está inscrito Um beijo enorme Até o próximo vídeo E tchau Tchau